Pães e bolos que dão água na boca. E olha, é possível comer todas essas guloseimas mantendo uma vida saudável. Até porque eles foram feitos com produtos com baixo teor glicêmico. Ou seja, ser saudável não exige tanto sacrifício assim. Basta fazer algumas substituições. E para quem tem diabetes, por exemplo, isso é fundamental. Não precisa se privar de comer o alimento, né? A gente precisa fazer a substituição saudável dele. Lembrando sempre que o diabético precisa fazer a inserção de alimentos ricos em fibra, com menos açúcar, menos farináceos, tomar cuidado com esse tipo de alimentação. E a gente acaba transformando. Você pode ver ali nas mesas, tem bastante alimento bem suculentos, né? Falaria assim, nossa, qualquer um pode? Pode, exatamente. A gente só faz a substituição saudável para ele. O consumo de frutas é liberado, mas até elas em excesso pode ser prejudicial. Até mesmo as frutas saudáveis, né? Hoje em dia, elas têm um equilíbrio, né? E a gente tem que tomar muito cuidado disso. Porque o excesso, ele causa um mal também. A gente precisa tomar cuidado com o índice glicêmico desses alimentos. Então, assim, a grosso modo falando, tomar cuidado, preferir os alimentos que têm mais índice de fibra, não descartar as cascas. As pessoas fazem isso. E as cascas dos alimentos hoje são ricas em fibras e diminuem o índice glicêmico delas. Para quem tem diabetes ou mesmo quer ter uma vida livre de preocupações com a saúde, precisa adotar essas mudanças na alimentação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem hoje no Brasil mais de 13 milhões de pessoas que vivem com a doença. A Juliana, de 11 anos, é uma delas. A família descobriu que ela tinha doença aos dois anos. Sempre levou uma vida normal, mas desde cedo, precisou adotar uma alimentação mais saudável. E a mãe conta que toda a família entrou no ritmo. Principalmente quando era menor, né? Porque daí via, daí às vezes queria. Mas hoje em dia tem muitos alimentos, diet, zero. Então, não sofre tanto, né? Mas teve que mudar um pouco. Mas por um lado é até bom, porque é uma alimentação mais saudável, né? Todos esses temas sobre alimentação foram tratados de uma forma leve e tranquila no Piquenique do Bem, organizado pela Jessy. Aos 11 anos descobriu que tinha diabetes e aos 17 ficou cega. Voltou a enxergar há seis meses. Eu já tinha miopia, né? E eu percebia que ia aumentando a miopia, mas eu consegui enxergar. Aí eu dormi com planos de ler um livro. Eu acordei pronta para ver o livro, já tonta, não conseguindo entender, não conseguindo ler nada, não conseguindo fazer nada. Aí eu fiquei muito lixei e caí em depressão. A intenção do Piquenique é aproximar as pessoas dos hábitos saudáveis por meio da alimentação e da prática regular de atividade física. Medidas que previnem não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas. Então, que tal começar uma mudança hoje mesmo? Introduzindo atividade física com prazer. Porque aquilo que você vai assim, ah, eu sou obrigada a fazer alguma coisa, você não vai se dedicar. Então, até você encontrar uma modalidade que realmente te preenche, você faz por prazer. Então, vamos lá.